Eu falo que a frase que me marcou esse dia, duas coisas que me marcou particularmente. O Ney, eu tava deitado antes do aquecimento, com a cabeça pra cima assim, o barulho da torcida lá fora, o pau quebrando. E o Ney falou assim, chegou perto de mim uma hora, abaixou o pé de mim e falou assim, tá nervoso? E aí chamava a gente de velhinho, né? Tá nervoso, velhinho? Eu falei assim, tô não, pô. Mas no fundo, no fundo, não é lindo. Pô, não, mas tu. Pô, quebrando, né? Mas concentrado ali, pensando, a questão da situação do jogo, torcida lá fora gritando aqui, ele tentou, ele virou pra mim e falou assim, o Ivaldo, o que a gente tinha que fazer, a gente já fez, velho. O que vier pra nós aqui agora é lucro. Aí entra o que eu tava falando agora, que eu falei mais cedo. Falou, velho, se você tiver que dar uma caneta, hoje você vai dar caneta, se você tiver que dar o elástico, você sabe dar o elástico, você vai dar o elástico. Brinca de jogar bola. Vai se divertir aqui hoje. Isso. Franco atirador, Franco atirador. Aquilo ali pra mim foi, já me animou ali, vamos falar, né? E na hora que a gente tá subindo pro túnel, o Paulinho marcava demais, né? Ele jogava pra caramba aquele neguinho. E ele virou assim, na roda nossa, assim, e falou assim, aí ele falou especificamente assim, direto pra mim e pro Canu também. Só que ele falou assim, Minhoca, você pode pegar a bola na frente, todas que você pegar, você pode ir pra cima pros capos. Se você perder ela, eu vou roubar ela aqui no meio de campo e vou te devolver ela de novo ali no seu pé. Então você vai só jogar hoje, não precisa preocupar e vir marcar aqui não. E aquilo ali, como se diz, né? Tudo ali no calor do negócio ali, você vai te incendiando ali. Ali eu falei assim, gente, nós vamos ganhar esse negócio. E aí na hora que a gente já, com 15 minutos, já tava 2x0 pra gente. E modéstia, papai, eu falava pra você a verdade, se a gente não erra os goleiros, que é dia... Que isso, era uma goleada. Eu posso estar confuso aqui, foi um jogo que a arbitragem errou demais? Errou contra o empatida. Foi o Alício Pena Jr. Teve impedimento. Deixar bem claro aqui, foi o Alício Pena Jr. É, teve impedimento, teve gol, pênalti não marcado. Pô, foi um absurdo. Esse foi um massacre. O empatida jogou com uma facilidade. Eu tava nesse jogo, Alto, foi constrangedor o nível de erros a favor do Cruzeiro naquele jogo. E mesmo assim, o empatida passeou. Ganhou o jogo, né? Foi 3x1. Foi 2x1. Foi 2x1. A escalação do empatida, ó. Rodrigo Poço, Luizinho, depois entrou o Léo Silva, William Irineu e Beto, Fael depois o Mancuso, Leandro Salino, Léo Medeiros, Paulinho, Walter Minhoca e Canu. E aí o Fred fez o gol do Cruzeiro já no final do jogo. Então assim, foi um massacre, foi um massacre do Patinga em cima do Cruzeiro mesmo nesse jogo. Foi mesmo. E aí, isso foi em 2005. O Patinga comemorou o título contra o Cruzeiro no Mineirão. Estádio, tô vendo aqui a ficha técnica do jogo, 53 mil pessoas no Mineirão. Cheio, Mineirão cheio. Cheio, cheio. E o Patinga conseguiu a vitória. Não, eu queria saber como que foi depois, como que foi a festa de vocês, a turma era muito unida, tinha toda essa parceria de vocês. Como que vocês ficaram depois do jogo? E depois também, assim, além da festa, a questão de, gerou a expectativa, agora o Cruzeiro vai ter que me bancar, tipo alguma coisa assim também. A gente sempre vai, todas as vezes que eu saio... É, mas todas as vezes que a gente, acho que de qualquer clube, né? A gente sempre sai com o intuito de poder um dia voltar, porque acaba que você sai de um grande, um gigante como é o Cruzeiro, você vai para um time do interior, você quer voltar para estar ali. Então, assim, todas as vezes gerava essa expectativa. Pô, vamos jogar bem para os caras voltarem com a gente para lá. E a gente ter uma oportunidade lá. Mas em relação... A gente estava... Como se diz, né? Ninguém me imaginava essa questão do título, que não tinha programado nada de festa, de... A gente vinha para BH de ônibus, para você ter ideia. Não tinha nada de voo fretado, não tinha nada de voo, não tinha nada de nada. Só que ali no momento, no final do jogo, a gente foi campeão, o prefeito da cidade fretou um avião para a gente. E aí eles armaram a festa de última hora lá em Patinga, para a gente. Então a gente voltou para a Patinga. Eu vou falar para vocês a verdade, que a gente desceu no aeroporto, não sei se vocês conhecem Patinga, o aeroporto de Patinga até a cidade, deve dar ali seus três, quatro quilômetros, mas do aeroporto até a cidade eu nunca vi tanto carro e tanta gente na minha vida. Olha que legal. Que bacana. Foi uma coisa assim... A cidade fechou mesmo com o time. O Elton, tem que fazer uma correção aqui. O Léo Anchieta, o Léo Botafogo, nosso grande avião, que está sempre com a gente, ele falou assim, o jogo do roubo não foi esse não. O jogo do roubo foi em 2010, na semifinal do Campeonato Mineiro de 2010, que Patinga ganhou do Cruzeiro de 3x1. Ah, então é isso que eu concundi. Era o Adilson Batista. Boa. Alice, desculpa, Alice. Foi o Ricardo Marques Ribeiro. Ricardo Marques Ribeiro. Aí em 2010 que foi esse baile, né? E o Ipatinga fez 3x1 no Cruzeiro, podia ter feito 12, porque foi um negócio absurdo. Foi mal aí, Alice. Valeu, Léo. Obrigado. Ô, Léo, sempre junto. Salvando, hein? Obrigado, Léo. E o primeiro processo aí do BPM. Pô, Alice, ó. Tamo junto. Mas o... Ele tá falando a respeito da festa. Vamos lá. É. Então a gente teve essa festa lá e... E no outro dia, velho, no outro dia, uns dois, três dias depois, eu voltei pro Cruzeiro. Então voltaram pro Grupo Cruzeiro eu, o Irineu e o Marinho. Aí o Salino, eu sei que desse time quase todo mundo saiu. O Luizinho depois foi pro Cruzeiro também. Mito. O Luizinho foi pra Portugal. O Salino foi pra Portugal. O Mancuso e o Fael foram pra Portugal. Isso logo depois do título. Depois do título. E aí foi saindo um monte de gente. E eu voltei pro Cruzeiro. Só que eu voltei pro Cruzeiro e fiquei dois meses lá no Cruzeiro naquela mesmissa de sempre. Não era aproveitar de jeito nenhum. Falei assim, gente... Só treinava. Só treinava. Segunda a sexta o negócio evalou. Aí eu falei assim, ah, gente, eu vou sair de novo. Aí um dia eu encontrei com um empresário lá, que eu conheci, o Adelso. E eu falei com o Adelso, levou todo mundo pra Portugal. Leveu nessa barca também. Aí acabou que eu fui embora pra Portugal. Fui jogar lá no Marítimo. Só que quando eu fui negociar a minha ida pro Marítimo, a gente foi negociar na casa do Zezé. Tipo... É... Eu pulei. Três dias depois, quando eu fui negociar a minha situação pra me voltar pro Cruzeiro, a gente foi pra casa do Zezé. Eu e Itaí. E aí chegamos na casa do Zezé, sentamos lá no jardim na casa dele, na Pampulha. E aí ele, de repente, bate o interfono lá. Chega um cara com um monte de caixa nas costas lá, carregando. E eu falei assim, na minha conta, né? Aí o Caio e o Zezé foi e falou assim, traz uma caixa dessa aqui? Aí o cara chegou, deixou a caixa, deixa a caixa no chão, hein? Aí falou assim, aqui, ó Itaí. Xingou um palavrão lá e falou assim, culpa é sua, que eu tô sem dormir, já tem dois dias já, por causa dessa bosta desse título seu. E aí rasgou a caixa lá, as faixas de campeão, tudo Cruzeiro. Porque tudo já todo mundo esperava, Cruzeiro vai ser campeão. Nós nem faixa a gente tinha, que ninguém esperava que a gente ia ser campeão, foi fazer alguma situação de faixa só depois. Mas de fato, é igual eu falei, ali ninguém, nem a gente mesmo imaginava que a gente conseguiria ganhar, porque o Itaí já viu que a gente já tá em 2023, isso aí foi 2005, e clube nenhum do interior conseguiu fazer isso. E às vezes as pessoas me perguntam, você torce pra algum time interior ser campeão? Eu nesse discurso, eu sou igual o Vampeta, eu não torço não. Torço não, o que vai ser lembrado é a gente, o resto da gente. A Caldeense chegou a ser campeã mineira, mas sem a presença de Cruzeiro Atlético América. Então, pô, aí, desculpa Caldeense, desculpa pessoal de pós de Caldas, não valeu. Não é a mesma coisa. Porra, não valeu. Essa história dele aí é boa, né cara? Boa demais. De abrir as faixas, ver lá as faixas do possível campeão que não foi.